Olá, pequenos, bem-vindos ao canal da Tia Janja. Eu vou receber aqui dois ratinhos muito especiais que vão cantar uma música sobre o Natal muito bonita. Vamos lá? Eu vou receber aqui dois ratinhos. Um abraço e o céu Luz a piscar A estrela acendeu A família em mim 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 Musiquinha, deixe seu like e se inscreve aqui no canal da Tia Janja. E um Feliz Natal para todos!